Valcimeia é uma típica paciente desse Instituto de Ortopedia no Rio de Janeiro. Eu sinto muita dor, dor mesmo. Ela sofre de artrose, doença que desgasta as cartilagens dos ossos e acredita que a cirurgia imediata é a única solução para acabar com a dor. Só se botar prótese. Mas cirurgia não é a única opção. Um programa criado em 2014 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, quer conscientizar pessoas como Dona Valcimeia de que, em alguns casos, a operação no joelho pode esperar. O Pacto é uma sigla, quer dizer Programa de Acompanhamento e Tratamento da Osteoartrite, no nosso caso aqui, do joelho. E a ideia desse ambulatório foi dar um pouco mais de atenção e qualidade de vida para os pacientes. Tratar quem não tem ainda indicação de cirurgia e tentar adiar essa primeira cirurgia pensando em proteger o paciente de uma eventual cirurgia de revisão. Então, além de eu melhorar a qualidade de vida daquela pessoa que fica sem dor e consegue fazer suas atividades do dia a dia que estavam comprometidas, eu consigo postergar uma cirurgia que não é isenta de risco. O ortopedista lembra que a preocupação maior é com os jovens. Uma prótese dessa após a colocação, ela dura em média entre 10 e 15 anos. E se essa prótese é colocada em um paciente mais jovem, como é um paciente que tem uma demanda de movimento, de trabalho, de dia a dia mais pesada, essa prótese pode gastar ainda mais rápido. E se eu coloco uma prótese dessa com 55 anos de idade, pensando que ela vai durar em média 10 a 15, com 70 anos eu vou estar tendo que trocar essa prótese por uma prótese de revisão. Os pacientes que buscam uma cirurgia de joelhos são os mais comuns aqui no INTO. Mas o programa de acompanhamento ajuda a diminuir essa fila e evita que esses procedimentos sejam feitos antes da hora. São cerca de 200 atendimentos mensais para devolver a qualidade de vida dessas pessoas. Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 15 milhões de brasileiros sofrem de artrose. O valor de uma primeira prótese é de 20 mil reais. Mas com a substituição, o custo vai para 50 mil reais. Só em 2016, o INTO realizou mais de 1.600 cirurgias de joelho. O paciente chega aqui no hospital já com a ideia fixa de fazer a cirurgia e a gente mostra para ele que tem uma alternativa, que tem menos risco de complicação, que tem menos efeitos colaterais. É o caso da dona Helena, que há anos sofria com dores no joelho até iniciar o tratamento no instituto. Eu já faço tratamento há três anos mais ou menos aqui no INTO e tive a felicidade, doutor Eduardo, de ter passado uma injeção, uma aplicação no meu joelho, que foi assim, uma melhora de 80%. Para a aposentada, a ideia de fazer a cirurgia está bem longe de acontecer. Não gostaria não. Seria a minha última opção da vida. É a minha última opção da vida.